Acabou de se mudar e já não tem onde guardar tanta coisa? Aqui na Franelis nós guardamos para você. Tem uma loja virtual e não tem mais onde colocar suas mercadorias? Utilize o Self Storage como extensão da sua empresa. A Franelis guarda tudo para você. Oferecemos espaços privativos e flexíveis de 8 metros cúbicos até 800 metros cúbicos. Onde guardamos desde seus pertences mais simples até itens mais valiosos. Onde você tranca e leva as chaves do seu box numerado. Tudo isso de uma forma prática e segura. Franelis, a solução completa para você.